e Boletim Conexão deste dia onze de julho de dois mil e vinte e dois segunda-feira dia mundial da população previsão do tempo pra essa segunda-feira o tempo bom com nebulosidade não há previsão de chuva portanto precipitação pluviométrica zero temperatura máxima de vinte e cinco graus a mínima já foi de nove ponto seis pra terça-feira ao longo do dia a quantidade mediana de nebulosidade predomina no céu as temperaturas permanecem baixas e não há previsão de chuva precipitação pluviométrica prevista zero temperatura máxima de vinte e cinco graus a mínima de dez São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Cidades se preparam para receber voto em trânsito a partir do dia quinze a medida é válida para municípios com mais de cem mil eleitores. Meteorologia emite alerta de tempo seco em grande parte do país. Prefeitura constrói aceros preventivos para conter queimadas em Itajubá. vamos ao painel de empregos com a relação de vagas do Cine Itajubá atualizada hoje. Anota aí. ajudante de eletricista, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, caixa lotérico, eletricista, eletricista de veículos, ônibus, gerente de bar e lanchonete, eletricista industrial, inspetor de qualidade, mecânico de manutenção de ônibus, psicólogo clínico, técnico de segurança do trabalho, vendedora no comércio. Mais informações sobre essa relação trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da prefeitura no link painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR. E também lá está no painel de empregos a relação do Itajubá Hard Tech foi atualizado no dia seis é o ecossistema de Itajubá ecossistema Itajubá Hard Tech tem muitas vagas, muitos tipos de áreas para serem escolhidas, analista de desenvolvimento júnior, analista de eletrônica, analista de qualidade, assistente de engenharia mecânica, enfim, estágio em back-end, vários estágios, muitas carreiras estão sendo procuradas. Procura no site inovai ponto org ponto BR barra vagas ou no Instagram arroba em site ponto vagas essa relação também está no painel de empregos do conexão Itajubá ponto com ponto BR. Clica lá. Boa sorte. Recados, novos horários e linhas de ônibus para a população. Entre as principais atualizações está a linha do Rio Manso acrescentando horário das onze e trinta com partida do mercado municipal e doze e trinta com partida do Rio Manso. Isso já começou no dia sete. Linha Medicina via Piedade Ilhéus será estendida para o bairro Ilhéus a partir desta segunda-feira e entrou em operação hoje a linha do Rancho Grande que o pessoal tanto pedia aqui na Panorama. Tá aí os novos horários dos ônibus da Valônia para a população. Esse é o Boletim Conexão deste dia onze de julho de dois mil vinte e dois segunda-feira.